Fala galera, beleza? De boas, é o meu irmão Saldanha aqui Jogando Jogando Clash Royale e jogando também Aqui o Jogando um PS4 aqui também, esqueci até o nome na bolsa do jogo Mais de boas, vamos lá, vamos proteger isso aqui, peraí, peraí Beleza, ele tá vindo aqui, vamos colocar nosso exército de esqueletos aqui pra dar uma protegida Vamos meter o tronco nessa princesa aqui, já vamos colocar aqui também um Espírito do Estilo Pra dar uma segurada aqui Beleza, flechinhas aqui Não véi, peraí, pô Respeita a minha história no Clash Royale Não, nem falei o nome dos caras, né? Pegamos o Swan e o Kirby Kirby, pra quem não sabe, era um jogo aí do Super Nintendo Ah, peraí, vamos counterar aqui, véi Calma aí que não é assim também não, pô Não é assim bagunçado também não Deixa os garotos brincar Beleza galera Por enquanto estamos tomando danos aí Danos aí Que não era pra tá tomando, né? Opa, nossa bandida ali chegou chegando Ih Nossa, mitou Mitou demais Deu dano na torre Ih, três mosqueteiras, véi O que que nós faz agora? O que que tu tem aí pra counterar a Rigo, hein? Respeita a minha história no Clash Peraí, 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 peraí Se eu soubesse que ele ia jogar esse Esse vagabundinho aí eu não tinha Opa Nosso espírito até cheiro E aí de boa galera Já vamos aqui parar esse Beleza Beleza Sucesso Já vamos pegar Vamos vir com a nossa P.E.K.K.A. Aqui Hum E de boas galera Ih, cara Não quero falar nada não Mas eu acho que Você vai pra estatística Então galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Com três coroas Aí com o nosso brother Eu, Matador Eu, Matador Abraço pra você aí, irmão Esse foi o vídeo E galera Ficamos aqui